Capi, 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 a voz do povo é um grito Com capi na prefeitura, Macapá fica mais bonito Capi, 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 a voz do povo é um grito Com capi na prefeitura, Macapá fica mais bonito E ele vem pra trabalhar, aqui na prefeitura, Macapá vai melhorar E ele vem pra trabalhar, aqui na prefeitura, Macapá vai melhorar